Bom dia! Estamos de volta com as nossas reflexões matinais, a corsa da manhã. Nesse mês de janeiro, nosso tema é mais do que palavras, e a palavra do dia é confiança. Salmo 125, versículo 1, nos diz assim, Os que confiam no Senhor são como um monte de cião que não se abala, mas permanece firme para sempre. Neste texto sagrado, nós podemos aprender que a firmeza e a segurança da cidade santa inspirou o salmista a cantar sobre a eterna confiança do crente no Senhor. Confiança em Deus cria uma firmeza inabalável na vida do crente. A confiança em Deus cria uma firmeza inabalável na vida do crente. Nós temos alguns textos que nos falam a respeito disso. Segundo Samuel, capítulo 5, versículos 6 e 7, nos diz assim, A fortaleza de cião se encontrava na parte oriental de Jerusalém e era a parte mais fortificada da cidade. Davi só conseguiu conquistar a fortaleza de cião, cerca de 400 anos após a conquista de Canaã pelos filhos de Israel. Gálatas 4, versículo 26, nos diz assim, Salmo 125, versículo 1 e Gálatas 4, versículo 26. A fortaleza de cião garantiu a segurança dos jebuseus por centenas de anos. A confiança do crente no Senhor garante a sua segurança pela eternidade. Em Provérbios 18, 10 está escrito que Torre forte é o nosso Senhor, a qual o justo se acolhe ou se esconde e então está seguro. Em Isaías 26, 4 está escrito A confiança no Senhor nos oferece segurança inabalável em nossa vida. Assim como ela cria uma firmeza inabalável, ela também se torna uma segurança inabalável. No Salmo 23, 4, Davi esbanjou uma confiança inabalável no Senhor, dizendo Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, Eu não temerei mal nenhum porque tu estás comigo e o teu bordão e o teu cajado me consolam. O Salmo 27, 1, Davi mais uma vez mostra a sua extrema confiança no Senhor, dizendo O Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem eu terei medo? O Senhor é a fortaleza da minha vida. A quem eu temerei? Quando os malfeitores me sobrevêm para me destruir, meus opressores inimigos, eles é que tropeçam e caem. Ainda que um exército se acampe contra mim, não se atemorizará o meu coração. E se estourar contra mim uma guerra, ainda assim terei confiança. Glórias a Deus! Isto sim é uma confiança inabalável. Em Jó 19, 25, o patriarca mostrou confiança inabalável no Senhor, dizendo Em 2 Timóteo 1, 12, o apóstolo Paulo mostrou confiança inabalável no Senhor, dizendo Para concluir, devemos ter plena confiança no Senhor, sem vacilar. Pois quem fez a promessa é fiel. É o que nos diz Hebreus 10, 23. A palavra de hoje é confiança. Os que confiam no Senhor são como um monte de cião que não se abalam, mas ficam firmes para sempre. Que Deus abençoe você. E até amanhã com as nossas reflexões matinais à coça da manhã.